Hoje vamos te ensinar a fazer esse cremosíssimo flan de café com uma calda incrível de caramelo sem açúcar. Começando pela calda, misture a água, o carbolift, o sweetlift cookie e mexa até levantar fervura. Espere a espuma baixar e ficar num tom de caramelo. Rapidamente, coloque a calda em duas formas e deixe esfriar enquanto preparamos o flan. Para o flan, misture o leite de coco, a baunilha, o carbolift e o sweetlift. Depois, adicione o Brainstorm Caramel Light, nosso lançamento queridinho, e misture mais um pouco. Por último, coloque os ovos e mexa até incorporar bem. Despeje a mistura nas formas com caramelo e cozinhe em fogo baixo em banho-maria por 20 minutos. Com a tampa entreaberta para garantir que não borbulhe muito. Desligue o fogo e deixe como estar por mais 15 minutos ou até esfriar. Em seguida, leve para a geladeira por cerca de 4 horas. Para desenformar, coloque as formas em um recipiente com água quente ou no micro-ondas por 30 segundos. Para soltar mais fácil. Agora é só servir. Já marca aqui a pessoa com quem você vai dividir essa receita deliciosa. Tchau. 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 Tchau.